Oh, bro! Mano, como vocês sabem, a Bang patrocina o canal aqui, mano, e cons... Só de olhar pro energetic e ter vontade de tomar, a série é muito bom. Nossa, mano! E é o seguinte, vou deixar o Instagram da Bang passando aqui, o Instagram do CEO da Bang também, que ele posta várias coisas legais lá no Instagram dele. Posta muitos stories, e o primeiro link da descrição você vai sair no site da Bang, caso você queira comprar algum produto deles. Mano, é sério, é bom, é bom, é bom, é bom. E caso você queira comprar com 25% de desconto... Mano, 25%... É só você usar esse código que tá aqui, ó, que é João25, fazer o código do Depp. Então é isso, rapaziada, e valeu Bang aí por estar patrocinando o canal. O primeiro link que você compra com 25% de desconto, e segue eles no Instagram também, vai ver? Eu já começo o vídeo que nem idiota, tucino, né, porque eu sempre tusco no começo do vídeo. É verdade. Gente, mas eu não tusco. Calei a boca, vocês não param de te falar, eu tô gravando. Vou sentar aqui também, porque muitos de vocês já sabem que eu tô com a perna quebrada. Então eu não consigo ficar muito tempo de pé, certo? Então vamos sentar. É, tá bom. Hey, bro, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E essa câmera da Bibi é pesada, hein? Tô segurando ela há 2 minutos e eu tô com o bíceps gigantesco, meu Deus, câmera grande. E é o seguinte, eu vou falar pra eles que esse vídeo é um vlog, que eu tô sem vídeo pra postar e quero fazer uma zoeirinha com eles e tudo mais, aqui no QG da Bibi. Mas, na verdade, a Carol já sabe de tudo, porque eu vim com a Carol pra cá pro QG, entendeu? Eu passei na casa dela pra gente vir pra cá. E no meio do caminho eu fui armando uma trollagem. Eu falei, Carol, vamos fingir uma briga, fingir alguma zoeira lá. E aí você fala, ah, então me dá um beijo. Ou eu te falo, então me dá um beijo. E a gente vai fingir que vai dar um beijo, assim, tipo, na frente de todo mundo. Só pro pessoal, tipo, oh my god, bro. What the fuck? Tipo, do nada, entendeu? Tipo, do nada, do nada, do nada. A gente tá parado. A gente vai, tipo, sei lá, ficar perto e vamos tentar dar um beijo. Sei lá, a gente vai fingir um beijo na frente de todo mundo. Igual o pedido de namoro que eu fiz com a Maria, tá ligado? Tipo, eu fingi pedir a Maria em namoro na frente de todo mundo. Todo mundo ficou, oh my god. E a gente vai fazer agora fingindo dar um beijo na frente de todo mundo. Então é isso. Se você não for inscrito no canal, se inscreve agora. Arruma 5 milhões de inscritos, bro. Vai aí embaixo, deixa o like. Que é nóis. Eu até queria sair pulando que nem um doido, mas eu não posso. Enquanto a minha perna quebrar, certo? Que pena. Então vamos pra lá agora fazer uma zoeirinha com o pessoal. Daqui a pouco eu chamo a Carol. Acho que a gente faz outro live pra vocês. Bro! Eu acabei de chegar e você já tá indo embora. Só porque eu cheguei? Quer dizer o que? Você não me ama. Já é de 18 em algum lugar, tá? Que que é isso, Matheus? Que que você tá com esse cabelinho lindo assim? Opa! Bate aqui na minha mão e faz um Deporator, bro. Deporator, bro. Nossa, eu tô deixando o vácuo. Deixa o like. Deixa o like. Pate aqui, bro. Faz o dab. Deixa o like. Deporator, bro. Matheus, faz o... Não, você não. Eu não quero comer. Pra quem não conhece o QG da Bibi, esse aqui é o QG da Bibi. A gente invade aqui? Sempre eu. Sempre eu. Sempre eu. Eu gosto do Dotinho, eu sempre passo aqui por ele. Clipe, Dotinho. Olha quem está aqui também, né? Oiê. Ela já sabe da trollagem. Fui frica. Carol, eu expliquei por cima pra ela e tudo mais. Só que o pior é eu, ela já sabe da trollagem. É o Dotinho na porta, assim, ó. Mas o Dotinho tá indo embora, então tá tudo tranquilo. Vai ser assim, ó. Vamos estar ali na parte do computador onde fica todo mundo. Então vai estar o Dotinho, mas tá o Luca, Bibi, Cecília e a... Eu não sei o nome também. Eu também não sei o nome, mas a menina. Aí eu e a Carol, sei lá, a gente fica perto. Eu tava pensando em a gente fingir uma briga. Tipo, sei lá, não briga briga, tá ligado? Mas tipo, sei lá, uma discussão. Então me dá um beijo aqui, não sei o que. Aí você vem pra todo mundo. Tipo, pra gente chamar a atenção do pessoal. Pra na hora do beijo, o pessoal quer tipo... Aí a gente finge e todo mundo... Oh, meu Deus, gente. Oh, vocês voltaram lá dos seus troncos. Que maldade, cara. Entendeu? A gente só não sabe como que a gente vai fluir isso. Pra chamar a atenção. Então tipo, chamando a atenção do pessoal. A gente vai se ligar que a gente chamou a atenção. Vamos pra outro lado. Bate. Bate. Tembra! Gente, aqui no QG tá o Lousas. E a menina ali, eles tão trabalhando, entendeu? Eles tão até com fone. Tipo, eles não tão ouvindo nada que a gente tá falando. Então, a gente vai ter que atrair a Bibi e o Cecília pra lá. E a gente vai ter que começar a gritar muito. Pra mesmo eles trabalhando, a gente chamar a atenção deles. Porque a gente quer chamar a atenção de todo mundo. Pra fazer essa trulagem perfeita, viu? E a nossa meta agora é trazer a Bibi e o Cecília pra cá. Pra essa salinha também. Que que é isso? Peru! Deixa eu ver. Um negócio. Eu quero só ver. Eu não vou roubar. Ah, para, João! Eu só roubei um pouquinho. Eu não roubei tanto assim. Quem quer peru? Oi? Quer peru? Quer peru? Quer peru? Peru, peru! Aí tomava de peru no colégio. Gente, que coisa. Chato, né? Quer peru? Chato, né? Obrigada. Obrigada. O pior, eu não sei se é você... O pior, eu não sei se é você ofereceu, você chegar na pessoa... Você quer peru? Quer peru? Acho que é estranho. Não. Por quê? Você quer meu peru? Meu peru é mais pesado. Meu peru é pesado, eu acho. Gente, é o seguinte. Mano, a gente tá aqui há muito tempo e a gente não consegue reunir eles no mesmo lugar. A menina foi embora, que tava lá trabalhando, lá fazendo um negócio, não sei o quê, mas ela foi embora. A Bibi tá ali com a gente. Eu falei pra Carol já ir pra lá. E o Cecília e o Louças estão no PCL normal, conversando. Eu vou entrar lá na boa, vou tentar colocar a câmera em um lugar onde vá pegar. E vamos ver o que vai rolar nessa trollagem. Agora eu só preciso pensar em um lugar pra deixar a câmera. Porque em qualquer lugar que eu deixar, eles vão ficar de boa. Porque tem câmera em todo lugar aqui no QG, eles sabem que eu tô gravando vlog. Então eu só vou parar a câmera. Eu acho que eles não vão desconfiar que é a trollagem. É isso, vamos só pensar aonde que a gente vai programar isso. Pô, a Carol tá perto de mim toda hora. Toda hora, eu tô aqui. Ela vem. Ela vem. Ela quer me dar um beijo, não fala. Eu tô suave. Ela vem aqui, ó. Tô de boa parada. Ela encosta. Mano, eu que tava parada aqui. Eu não tô aqui, boa falta? Eu tava parada aqui. Ah, eu não sei de nada. Vamos lá tirar meu fone. Eu tô parada aqui. Eu tô parada aqui. Ela me olhou. Caralho. Não, você é de perto. Ela tava tão na sua. Caralho. Ela matou. Nossa, mano. Eu tava aqui parado. Ela matou. Eu tô com isso aqui. Eu tô com isso aqui. Nossa, você é um coitado. Coitado. Você é um coitado. Deu dois passinhos no topo. Deu dois passinhos no topo. Deu dois passinhos no topo. Oi. Ai, gente. Eu vou botar um beijo nela aqui. Você ainda duvida? Não, você é louco. Eu não quero não. Você viu? Você viu ela? Vamos. Ai. O que é isso? Pera aí, pera aí que eu vou botar aqui no Instagram. Chato, né? Donated. Do nada. O que é isso? Cês querem ir pra um gabarino gravar ou não? Quem sabe que a gente... Agatha. 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 Não beijaram um beijinho agora. É, beijar agora então. Vai. Isso agora foi. Qual foi sua reação Matheus. Estou aí. Muito chocado. Eu estou aí chocado em tu! Não que eu falei nada. Mas pareceu... Pera que a gente combinou! Só que ele veio pra cima de mim e eu falei Que que eu faço? Caraca, eu fui a milhão! Foi muito um beijo, verdade Eu só me joquei pra trás Beijo técnico, beijo técnico Não, eu beijei aqui, né? Só cheguei perto É, tava de brincadeirinha, mas tinha língua na boca dela Tá de brincadeira, beijadinha Se eu tivesse com a dor de barriga que eu tava de manhã Tinha cagado na sala Se você não se cagou um pouquinho Só um pouquinho Mas aí a gente mandou bem na atuação Caramba! Desde o começo Eu não tô entendendo nada Tá gravando Não, posso falar Eu não tinha ideia de como a gente fingir o beijo Aí eu cheguei lá e falei, nossa Carol fica encostando em mim Só aí já foi mal bem A gente já mandou bem Eu fiquei tipo, tá, agora que que eu faço Eu não avisei ela o que que eu ia fazer Só foi Eu acho que ele só pegou a câmera pra dar um beijo nela Mas não, não, não teve beijo Então, mas aí que tá, se for por esse motivo Não teve beijo Se for por esse motivo É só brigar A gente resolve Meteu essa de trollagem só pra ter oportunidade Ó Não, mas gente, não foi Três aninhos, três aninhos E vamos as notícias Youtubers são um Youtubers são um Aí, mas vocês cairam legal hein Porque na hora que a gente parou, eles ainda estavam chocados achando do beijo Não Eu vou começar Não, eu acho que tava gravando Você vai ver minha cara De chocada Vai ver muito minha cara Mano, é isso rapaziada, deu mais certo do que eu imaginava Mas eu quero muito ver essa cena Se pegou? Eu quero muito ver o que que eu fiz Eu fiquei tão sem reação que eu não sabia o que fazer Se eu mexia a cabeça, se eu não mexia Nossa, a porta abriu sozinha Gente, ai gente Ai, que susto Gente, esse meu vídeo pra gente ter gostado Tem fantasma aqui, é nós Death for Haters, bro Eu mais certo do que eu imaginava Ação Ação Que Ação 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 E aí